Falando para os nossos colegas corretores de imóveis, a gente está vivendo aí uma grande revolução no posicionamento do corretor. O corretor é uma empresa. Tem o corretor que trabalha em imobiliária e a imobiliária que faz o seu brand e capacita o corretor para trabalhar através desse brand. Mas tem o corretor de imóveis autônomo que tem sua marca, que é o próprio nome, e ele está a duras penas se colocando nas redes sociais, às vezes de forma sem orientação, mas se percebe vários grandes corretores trabalhando bem a imagem e tudo. Mas fala para o cara que está começando agora, se você fosse um corretor começando agora, como é que você se posicionaria dentro de uma rede social para falar para o seu consumidor? Eu tenho até uma apresentação sobre isso, que eu já fiz umas imobiliárias amigas aí, que é bem interessante. Primeiro, ser verdadeiro. Saber que alguém está olhando para ele, mas não falar só de imóveis, falar um pouquinho da vida dele, as pessoas gostam de ver, falar um pouquinho do que ele está fazendo. Segundo, é uma coisa que parece brincadeira, mas muito corretor não escuta o cliente. Então, se ele começa a escutar o cliente dele, ele começa a ver o que o cliente gosta, ele inclusive bota na rede social um pouco do que o cliente gosta. Ah, ele está vendendo muito para mulheres, as mulheres gostam de flor, de orquídea, de alguma coisa, ele vai lá e fala. Ele está vendendo muito para médico, ele fala alguma coisa de médico, ou frequenta, ou faz postagem que o médico se interesse, ou que fale para o médico. Mas a rede social hoje é vídeo, então ele tem que trabalhar com vídeo. Eu brinco assim, procure o sobrinho que grava com o celular, compre um microfonezinho de lapela. A excelente notícia para esse corretor que está nos assistindo aí é que está tudo muito barato, está democrático. Então, o Israel Pires, um corretor que é um amigo meu, de Santo Doutor de Jesus, conheci lá, consultor de marketing de uma empresa, com boas ideias, ele se tornou o que ele se tornou, com boas ideias. Está nos Estados Unidos agora, está na Disney hoje. Não tinha nem recurso, eram boas ideias mesmo. Hoje é um fenômeno, então boas ideias, dedicação, verdade principalmente. Aquilo ali combina com ele, ele pensa assim. E foco no cliente, no cliente que você quer atingir. O que é que ele gosta de ouvir, o que é que ele quer que você, como você quer que proceda. E aí, produzir conteúdo sempre. Se informar, olhar outros, olhar corretores americanos, vídeos de corretores americanos. Mas focar muito em vídeo, muito em vídeo mesmo.